Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas, uma alegria estar aqui com vocês de novo. Hoje, feriado, comemoração de Nossa Senhora, comemoração do Dia da Criança. Então, nós sempre ficamos em dúvida, será que no feriado fica mais fácil para os alunos, será que fica mais difícil, será que nós vamos ter mais alunos, será que vamos ter menos alunos? A gente não sabe, tudo isso é uma novidade para a gente. Se fosse aula presencial, tenho certeza que nós teríamos uma quebra muito grande, até mesmo pela dificuldade da gente, o professor se locomover até o local de aula. Mas, com essa facilidade das aulas pela internet, com essa facilidade das aulas à distância, se eu viajo, eu levo o computador e eu consigo dar aula para vocês. Se vocês viajam, você leva o celular e vocês conseguem assistir a aula. Então, eu já dei aula de manhã e a frequência foi até maior do que nos dias normais. Então, acho que esse é um dos lados positivos da pandemia. A gente não precisa mais parar nos feriados, pode continuar praticando, a gente pode continuar praticando nas férias, Basta levar o celular ou o computador e a gente está conectado. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Vamos trabalhar como nós temos trabalhado, com as posturas, numa prática modesta, mas prática modesta não quer dizer prática menos eficiente. Prática modesta não quer dizer uma prática com menos efeito. Prática modesta só quer dizer uma prática mais segura, uma prática onde a gente não exige tanto da nossa musculatura, do nosso corpo ou também dos nossos sistemas a ponto de propor ou correr algum risco. Quando estamos em aulas presenciais, o professor vai observando e ele vai dando a intensidade de acordo com o que ele vê. Porque nestas aulas onde nós não vemos os alunos, então preferimos sempre trabalhar com mais segurança. Hoje quem vai ser o nosso ajudante, o nosso modelo é o Marcos. Agradeço ao Marcos já de antemão. E vamos começar sentados. Sentados em uma postura de meditação que você escolher. Pode ser Padmasana, Lotus, pode ser Meia Lotus, Arda Padmasana. Você pode se sentar em uma almofada, você pode se sentar em um banquinho, você pode se sentar onde quiser. Mas para esta prática que vamos fazer hoje, recomendo que vocês fiquem sentados inicialmente no chão. Mas pode ser sobre uma almofada, como eu, por exemplo, me sento. Peço que não encostem na parede ainda, mas depois, no final, quando formos ficar mais tempo, vocês podem se encostar em uma parede. Porque nós queremos trabalhar um pouquinho com esta postura de meditação. Queremos que você compare. Então, como é ficar sentado? Como é manter-se ereto? Como sente a base? Como sente o contato do corpo com o chão? Onde você mais se apoia? Seus apoios são simétricos? Você apoia de forma simétrica os isquios no chão? Será que a sua coluna está realmente na vertical? É claro que nossa coluna tem curvas naturais, curvas de amortecimento. Então, lordoses e escolioses, perdão, lordoses e cifoses, são naturais. Apenas quando são exageradas, é que nós temos que ter cuidado. Escoliose não. Escoliose é uma curva que não é natural. Mas temos um pouco de curvas, observando a coluna pela lateral, mas observando a coluna pela frente, nós não deveríamos ter curva nenhuma. Então, sinta-se ereto. São duas coisas que nós vamos treinar durante a prática. A postura e a imobilidade. Como é manter-se ereto? Como é manter-se imóvel? E, então, vamos começar. Vamos deixar as pernas estendidas. Vou pedir que o Marcos deixe as pernas estendidas para frente, para que vocês possam ver melhor. Já fizemos esse exercício. Com tantas aulas que nós já fizemos, dificilmente vamos trazer um exercício novo. Isto também não é nossa intenção. Ficar variando. Mas, aperfeiçoar-se nos exercícios, ficando um pouco mais, especialmente nesses que vocês têm praticado com regularidade. Então, vamos passar a perna direita sobre a esquerda. E logo, flexione a perna direita, trazendo o pé ao lado da coxa contrária, ao lado do glúteo contrário. Tentando manter o joelho direito sobre o esquerdo. Nesse ponto, recomendo que vocês coloquem as mãos no chão, um pouco atrás das costas. E se você quiser, pode se apoiar nos dedos das mãos para crescer. Então, este apoio nas mãos não é para você descansar. É só para ajudar a crescer. Crescer quer dizer aproximar o topo da cabeça do teto. Os dedos do pé esquerdo vão apontar para o seu nariz. E para alguns, o alongamento na musculatura posterior da perna esquerda já começou. E se estiver muito intenso, você vai parar por aí. Mas se você está bem, se acha que pode alongar um pouquinho mais, sem curvar a coluna, sem trazer a cabeça para frente, comece a inclinar o tronco. Como se sua coluna fosse um cabo de vassoura, e você articula lá na bacia. Você começa a inclinar o tronco. Ainda olhando para frente, vai inclinando, inclinando. Sempre com os dedos do pé esquerdo apontando para você. E se você acha que está forte, pare por aí. Se você acha que pode ir um pouco além, vamos experimentar segurar com a mão direita os dedos do pé esquerdo. E se você pode segurar o pé, ajuda a puxar um pouquinho mais. E vá tentando se soltar. Da última vez que fizemos isso, ficamos menos. Hoje estamos seguindo um passo a passo, porque vamos ficar mais. E se você segurou o pé com a mão direita e está bem, acha que pode alongar um pouco mais, tente segurar este pé também com a mão esquerda. Se você não pode segurar o pé com as duas mãos, ou nem mesmo com a mão direita, não tem importância. Continue com as mãos no chão na fase anterior. Se der para inclinar um pouco mais o tronco à frente, ótimo. Se não der, pare por aí. Mas seja qual for a sua amplitude, esteja inclinado no ponto que estiver, aproxime o queixo do peito. Faça uma flexão cervical significativa. Alguns vão perceber que quando trazem o queixo para o peito, como se fosse jalandarabantra, intensifica o alongamento de toda esta cadeia posterior, inclusive atrás do joelho, inclusive atrás da coxa. Se você estiver sofrendo, está errado. Se você for muito, tem que afrouxar. Não fique brigando com o seu corpo. Quando a mente deseja uma determinada amplitude e o corpo só pode outra, ouça o corpo. A mente é sempre ávida por desejos. Você cumpre um desejo e logo vem outro. Então, fique com o corpo. O que o corpo pode fazer? Muito bem. Completamos um minuto e meio, é bastante. Deixando as pernas como estão, comece a voltar. Mantendo a perna de cima, exatamente como está. Vamos flexionar também a perna de baixo, levando o pé esquerdo ao lado da coxa direita. Aí, nós não nos sentamos sobre o pé. Os pés estão ao lado das coxas. Este é um antigo asana, gomukasana. As mãos podem descansar no joelho de cima. As mãos podem segurar o pé contrário. As mãos podem ficar no chão atrás das costas. Ou seja, a posição das mãos fica a seu critério. Mantenha-se ereto. Observe o alongamento que acontece na musculatura lateral da coxa. Isto é muito bom para aqueles que têm aquelas dores que conhecemos popularmente como ciática. Aquela dor que vem lá da lombar e radia pelas pernas passando pela lateral das coxas. São raros os exercícios que alongam essa musculatura, como você sente em gomukasana. Em geral, sentimos um pouco mais forte do lado da perna de cima. Mas vamos só chamar sua atenção para a base da coluna. A região sacra. Embora não seja o ponto de maior alongamento, de maior sensibilidade, no exercício, é onde acontece um efeito bastante importante. Então, fique observando lá a região sacra, a base da coluna, e incline o tronco, como quem aproxima a testa ou o queixo do joelho de cima. De novo, a posição das mãos vai ficar a seu critério. Você faz como quiser. Enquanto permanece por mais 30 segundos, porque eu também estou marcando 2 minutos nessa posição, veja se consegue estabelecer uma relação desta região que eu propus, sugeri, base da coluna, e a respiração. Se percebe uma espécie de pulsar nesta região, que acontece quando o ar entra e sai. Você sabe que para o Hatha Yoga, a base da coluna é uma região importante. Então, estamos completando. 2 minutos. A maior parte do tempo, você ficou ereto e ficou 30 segundos, assim, inclinado para frente. Voltamos devagar. Já em seguida, deixamos as pernas estendidas outra vez. Já em seguida, vamos para o outro lado. Levamos o pé esquerdo, para o outro lado da coxa direita. Traga o pé bem para trás. Se o seu joelho não gosta muito disto, você faz o que der. O meu joelho não gosta muito desse exercício. Então, você faz o que der. O que quer dizer o que der? Se não pode levar o pé tão ao lado da coxa, se o joelho não fica tão em cima do outro, paciência, vai ter onde der. As mãos no chão, atrás das costas, a coluna bem ereta, os dedos do pé direito, apontando para o seu nariz. Eu já estou marcando o tempo. Aqueles dois minutos já estão contando. E a partir do quadril, comece a inclinar o tronco à frente, aproximando o umbigo da coxa esquerda. Não é para flexionar o pescoço, não é para dobrar a coluna, apenas inclinar o tronco reto. Vá devagar, não tenha pressa. Você já viu que dois minutos, é bastante tempo para esse exercício. Se está bem, se lhe parece fácil, tente segurar com a mão esquerda, os dedos do pé direito, e puxar o pé ainda mais para você. Espere que o corpo vá se acomodando. E se você acha que a musculatura está cedendo, está indo bem, tente segurar o pé também com a mão direita. Se ficou muito forte, segure só com a mão esquerda. Inclina o tronco até que você tenha certeza que chegou no máximo da flexão do quadril, e aí aproxime o queixo do peito, fazendo uma flexão cervical. lembre-se daquele ponto de alongamento. Agora, no caso desse exercício, toda a musculatura posterior do membro inferior direito, perna direita, coxa direita, e veja se pode ter a sensação de que a cada saída do ar é possível relaxar um pouco mais. Associar expiração ao relaxamento. do outro lado. Voltamos. Mantemos a perna esquerda exatamente como está, ou seja, a perna de cima como está, e dobramos também a perna de baixo, a perna direita, trazendo o pé direito ao lado da coxa esquerda. E eu já estou marcando, a partir daqui, os dois minutos em Gomukasana. Primeiro, ajuste a postura. Faça acomodações. As mãos podem ficar nos joelhos, nos pés, no chão. Mais do que manter-se ereto, sinta-se ereto. Como Kassana é descrita como postura de meditação. Para alguns é muito fácil e estes podem sentir este Asana como de meditação. Para muitos não é tão fácil. Estes vão entender o Asana como alongamento, como um Asana cultural. Agora coloque sua atenção na base da coluna e comece a inclinar o tronco à frente, aproximando a testa ou o queixo do joelho de cima com o joelho esquerdo. Relaxe as costas, relaxe o pescoço, a cabeça cai para frente e veja se pode estabelecer uma relação base da coluna com a respiração. como se você abrisse, expandisse, alargasse um pouco mais esta região que é mais rígida à base da coluna quando o ar entra. Então o ar entra e você cresce, expande, alarga, o ar sai e ela diminui. Eu dei estes exercícios para a minha turma de hoje e de manhã. Ficamos um pouco mais do que vocês estão ficando agora. Voltamos devagar. Acomodamos as pernas como nós as acomodamos assim que nos sentamos. Exatamente como você se sentou agora há pouco, você volta a se sentar e observe. Observe aqueles dois elementos. Quais são mesmo? Coluna ereta e a imobilidade. E a imobilidade. Como é sentar-se ereto? Como é sentar-se imóvel? Será que vai melhorando? É claro que desejamos que sim. mas nem sempre isto acontece. Toda vez que perguntarmos o efeito do exercício comparando a postura do início com a depois dos exercícios, você tem três respostas. Melhorou? Piorou? Ou não mudou nada? É claro que desejamos que melhore. Mas às vezes você forçou e voltou dolorido e ficou pior. Aí você já sabe. Próxima vez. Mais leve. Vamos para uma outra série de exercícios e vamos comparar. Vamos deixar as pernas estendidas. Agora eu vou pedir para o Marcos ficar de lado para vocês e vocês vão poder ver melhor os exercícios assim. Se você não puder deixar as pernas completamente estendidas, não tem importância. Pode dobrar um pouquinho os joelhos. Mas deixe as costas completamente estendidas. Esta também é uma antiga postura do Yoga Dandasana. Também considerada no início postura de meditação. E da mesma forma, para alguns de nós, talvez seja. Para a maioria, não é. Não é fácil manter-se ereto com as pernas estendidas ou quase estendidas. Vamos flexionar a perna direita, deixar a planta do pé no chão e segurar esta perna com as duas mãos. Apoiar-se na perna para ficar ereto. Coluna na vertical. Como a gente brinca às vezes com os alunos dizendo, como se você tivesse engolido um cabo de vassoura. Lembre-se que a coluna passa dentro de nós. A nossa medula está lá dentro. O que sentimos nas costas quando tocamos estas saliências são saliências das vértebras. Mas existe um bom espaço até a medula, o espaço que vem para dentro de nós. Então, pense no seu eixo lá dentro. Não lá atrás, nas costas. mantendo a coluna ereta, incline a cabeça aproximando o queixo do peito, aproximando a testa do joelho. E retire do exercício toda espécie de esforço desnecessário. As pernas, por exemplo, não fazem força. O seu pé esquerdo pode cair para o lado. A perna está relaxada. os ombros descem, diminua a força dos braços. A cabeça fica pendurada. O alongamento que acontece lá atrás do pescoço é um alongamento leve. Voltamos a cabeça. Trocamos a posição das pernas. Outra vez, com o apoio das mãos, segurando a perna, mantenha-se ereto. Ereto e quieto. Quando o Patanjali nos sutra referente ao Asana diz, estira. estira quer dizer estável. Estável pode ser entendido aqui como imóvel. Mas também pode ser entendido como firme. Você está estável, firme, ereto. Por isso, estamos enfocando esses dois pontos. Imobilidade e coluna ereta. E então, flexionando só o pescoço, soltando a cabeça para frente, relaxando os ombros, os ombros descem. O tórax pode descer um pouco. Mas a coluna está ereta. Voltamos a cabeça devagar. abraçamos os dois joelhos. E vamos tirar os pés do chão e não se preocupe agora se você não ficar tão reto. E se você ao tirar os pés do chão sente desconforto lá no cóccix, lá na base da coluna, não precisa tirar os pés do chão. Traga a testa como se fosse tocar nos joelhos. deixa os ombros relaxados, a cabeça solta para frente. pente. Pente. Pense neste exercício como exercício de relaxamento do esforço. É claro que é um exercício de equilíbrio, mas como qualquer asana, relaxa o esforço, especialmente nestas posturas de equilíbrio, quando a nossa tendência é fazer força onde não precisa. Então voltamos, unimos a planta dos pés e separamos bem os joelhos e trazemos os pés bem perto do corpo. E veja se quer segurar nos pés, nos tornozelos, nos joelhos ou se preferir também pode pôr as mãos no chão atrás das costas. E lembre-se de que estamos treinando estabilidade como sinônimo de coluna ereta e de imobilidade. E fique observando a sua coluna com aquelas curvas naturais que ela tem. Ela tem uma natural lordose lombar, uma lordose cervical, uma cifose torácica. E vamos tentar naturalmente diminuir um pouco estas curvas, crescendo. Como um barbante enrolado no chão que você puxa pelas extremidades e ele vai se aproximando de uma linha reta. Então pense que alguém puxa você para cima pela cabeça. E estas curvas que são naturais da coluna talvez diminuam um pouco. Mas você não fica fazendo força para isto. Apenas o esforço necessário. Badrasana também é um antigo asana do Hatha Yoga, descrito como postura de meditação. E agora os pés vêm um pouco mais para frente, mas a planta de um pé continua encostando a outra. E você vai inclinar o tronco aproximando a testa dos pés. O quanto os pés devem vir para frente, você é quem sabe. Os cotovelos vão em uma direção do chão. E pense quando o ar sai em relaxar. E voltamos a observar aquela mesma região da coluna que eu recomendei que observassem em Gomukasana. A base da coluna. 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 Voltamos, deixamos as pernas estendidas e vamos inclinar o tronco até que as mãos segurem os pés, mas pode dobrar os joelhos, o que não pode inicialmente é dobrar a coluna. Tendo segurado os joelhos, puxa os pés para você, aproxima um pouquinho mais o abdômen das coxas, incline o tronco reto até o limite da flexão do quadril. Aí você relaxa as costas, deixando a cabeça vir para frente, deixando que a coluna se arredonde. E vá tentando retirar do exercício o esforço exagerado, não fique brigando com seu corpo, não fique brigando consigo mesmo durante a prática de yoga. Não brigue nem com o corpo, nem com a respiração durante o pranaema, nem com a mente durante a meditação. Qualquer briga, qualquer ato de não acordo com seu corpo, gera em pontos negativos, em efeitos negativos da prática. Voltamos devagar. Deixamos as costas retas em dandasana, como você se acomodou agora há pouco. E lembre-se, quando você se compara depois da série, com a mesma postura antes da série, você tem três possíveis respostas. Agora ficou melhor, ficou pior ou não mudou nada. Muito bem. Desta posição, fiquem deitados. Deitando, vamos segurar os dois joelhos. Apenas descanse as costas. Todo esse trabalho postural, para quem não está acostumado, pode cansar. Por isso estamos descansando. Mas é claro, para quem o trabalho foi leve, foi suave, o ideal era ficar sentado por um bom tempo em postura de meditação. Mas, como sabemos que nem todos estão muito acostumados a isto, vamos descansar a lombar. Agora, então, puxa um pouco mais os joelhos para o peito. Traga a testa como se fosse tocada nos joelhos. Voltamos. Deixamos as pernas estendidas. E vamos colocar a planta do pé direito no joelho esquerdo. E com a mão esquerda, puxa o joelho direito para o chão. Vamos girar o quadril, tentando não levantar o ombro direito do chão. Pense nessa torção também como acomodação da lombar. Voltamos. Voltamos. E vamos torcer para o outro lado. Vamos. E vamos torcer para o outro lado. Vamos. 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 Vamos relaxar, relaxar observando o efeito da prática, mas para que você observe o efeito da prática, é bom que você se lembre do que fez. Começamos com exercícios de alongamento de musculatura posterior de membros inferiores, depois fizemos um trabalho que exigiu um pouquinho mais da região da bacia, dos joelhos, mas também alongamento de musculatura posterior. Então, nossa prática teve como elemento principal alongamento de músculos da região posterior. Então, observe como sente as panturrilhas, atrás dos joelhos, atrás das coxas, como sente a musculatura glútea, como sente as costas, observe como sente atrás do pescoço, relaxe toda essa musculatura posterior, acomode muito bem braços e mãos, relaxe pés e mãos, mas é claro, também relaxe musculatura anterior, musculatura da frente do tórax, do meio do tórax, musculatura do abdômen, a região das virilhas, parte anterior das coxas, relaxe os músculos da face, a mandíbula, a garganta, o céu da boca, o fundo da garganta, a língua, o queixo. Relaxe a região das narinas, lá no fundo das narinas, relaxe a região dos olhos, as pálpebras, músculos que ficam ao redor dos olhos, fundo dos olhos. Imagine que os olhos estão bem folgados em suas órbitas, relaxe a testa, relaxe as têmporas, relaxe as têmporas, couro cabeludo, enfim, relaxe o corpo todo. A ideia de relaxamento passa pela ideia do apoio. estamos tão apoiados nessa posição, há tanto suporte, que você não precisa de nenhum esforço para ficar nessa posição. Você pode se soltar, ceder. continue relaxando. ad brightenenção, não sei, nunca sei, nenhum mundo que o outro anda fique legal nessa posição, Tchau, ad burning nem não sei опять E pouco a pouco, nós vamos começar a se mexer. É claro, se você tem tempo, se você está disponível, pode continuar relaxando. Vocês estão em suas casas, mas se você tem horário, nosso horário é até as 20 para 6, estamos chegando lá. Então começamos com movimentos simples, fáceis, mexendo suavemente pés e mãos, tomando respirações mais profundas. E pouco a pouco, espreguiçar, estender, torcer se você quiser. E daí, com muita cautela, mudar para a posição sentada. Não é a primeira vez que fazemos estes exercícios. Hoje, como eu disse a vocês, também passei esta série para os nossos alunos do Zoom. Mas esta aula me dá sempre uma impressão. Vocês se preparam para alguma coisa que não acontece. Vocês se preparam para ficar sentados. E muitos estão prontos e até com vontade de ficar sentado em postura de meditação. Mas daí eu encerro propondo o relaxamento. Isto é uma condição didática. Dar um start. Apontar uma direção. Nas nossas práticas aqui, sempre seremos modestos com relação ao tempo. Tanto de relaxamento, como das práticas de meditação. Mas vamos encaminhando. E você vai perguntar, quando que vamos nos aprofundar nestas práticas? Quando que nós vamos ficar 15 ou 20 minutos num relaxamento? Quando que nós vamos ficar 15 ou 20 minutos numa prática de meditação? Eu vou dizer, normalmente em aulas, em grupo, não vai acontecer isto. Vocês vão fazer sozinhos. Vocês já vão se acostumando com uma série. Vocês sabem fazer a série. Aí comece a criar o óbito de ficar sentado. Porque o dia que eu chegar aqui e der 20 minutos de relaxamento. Depois colocá-los mais 20 minutos numa postura de meditação. Você vai dizer assim, mas eu não preciso para fazer isto. Seguir este horário, este ritmo, esta aula. Eu posso fazer sozinho. E é isso mesmo que eu quero propor para vocês. Façam sozinhos. Numa parte coletiva, numa prática onde estamos todos juntos, treinando alguns aspectos. Nós vamos até um determinado ponto. E aí vai o interesse de cada um. E o que é meditação? É dar continuidade àquela sensação. Qual sensação? O que nós treinamos hoje? As duas coisas. Coluna ereta e imobilidade. E você vai dizer, mas isto não é treinar a meditação. Isto é treinar a postura de meditação. Mas é praticamente a mesma coisa. Treinar a postura de meditação é treinar a meditação. Há quem afirme que só de ficar de forma adequada numa postura de meditação, você terá boas experiências neste caminho da aquietação da mente. Sem mesmo precisar de técnicas mais sofisticadas, como bandas mudras, crias, pranayamas. A simples prática precisa dos asanas já é suficiente para levar a mente a estados bastante agradáveis. Então agradeço a presença de vocês. Vamos lembrá-los amanhã também as nossas lives no Instagram do Marcos. O Marcos, meu filho, às oito da manhã. E também temos tido uma live às quartas-feiras, Marquinhos, esqueci, no Instagram da... Da Carol. Da Carol. Da Carol, sete horas da noite. Sete horas da noite. Carol, como é? Carol Rojo, Rô. Carol Rojo. Rô. Depois do Rojo, mais um Rô. Mais um Rô. Carol Rojo, Rô. Aí tem também uma live que eles estão oferecendo, junto com a Stephanie, às quartas-feiras, às 19h. Às 19h. Prazer estar aqui com vocês, bom resto de feriado, boa semana, até a próxima aula. Obrigado.